Oi, oi! E aí, gente? Tudo bem? Ó, hoje a gente vai estar vendo o episódio 30 de Dragon Ball, tá? Você que ainda não viu o episódio anterior, a gente teve um episódio no qual eles mostraram o Nan voltando lá pro povo dele. E o Nan, né, ele levou a água e o povo ficou muito feliz, cara, foi muito legal que o anime ele trouxe isso. Porque, como eu disse lá no episódio anterior, eu tinha até esquecido dessa parte, né, mas foi da hora que eles trouxeram. E também o Nan, ele foi sequestrado, né, sequestrado não, pô, ele foi capturado. E o Goku ali, ele tava, ele tinha ido, né, pra procurar as Feras do Dragão e ele viu o Nan, então o Goku acabou salvando ele. Foi legal. E bora ver, né, o que a gente vai ter pra esse episódio de hoje, beleza? Deixa eu colocar aqui. Então, bora. O que é isso, mano? Oxi. Novo personagem, vai. Caraca. Nossa. O Marciano e a Patrulha Misteriosa. Eita. Goku deixou os outros e saiu em viagem para encontrar sozinho as esferas do dragão. Ele leva ao cadarço pescoço. Só quer encontrar a esfera de quatro estrelas. Uma lembrança que seu amor lhe deixou tempos atrás. Ah, mano, só quer encontrar aquela, né, que o avô dele deu pra ele. Caraca, mano, e essa música? Uh, nossa. Noob. Noob salvadora. Não, 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 não. Agora, ó, o Goku vai se aventurar por outros mundos. Por outros lugares. Isso que ele gosta. O barulhinho da noite. Nossa, não tá aparecendo nenhuma. Opa. Apareceu. Ai, seu monstro. Cai fora, cai fora, cai fora. Vai aparecer de volta no trio, mano. Amo, amo. Mas o que foi, meu amo? Bom dia. E tá sonhando, eu acho. O remorso não deixa dormir? Não, é que é muito saudável dormir no chão de vez em quando. Cara, mas o meu amo faz sempre isso. Cala a boca, pulguento. O que é que você quer? Ah, temos boas notícias, meu amado amo. Parece que temos alguma reação na tela do radar. Por quê? Há uns 200 quilômetros do sudoeste. A esfera do dragão foi localizada? Isso. Que bom. Por que está chorando? Me dá o chinelo. Toma. Idiota, eu estava rindo. Já se passou mais de um ano Eu penso em você o tempo todo Eu não te esqueci Ai, amo, isso me deixa sem graça Não é você, é a esfera Muito bom Obrigado Você é um patado Meu Deus Ai, ai Não vou deixar que nada se coloque no meu caminho Desta vez Desta vez, desta vez Desta vez, eu vou me tornar O senhor do mundo Por que abriu a janela, amo Esqueceu que estamos numa nuvem Nossa, cara, como assim? Desconstruir uma casa Não há nuvem Você está bem? Me segura, por favor Ele está bem, não? Já era Ai, me ajuda Por favor, me ajuda Socorro Me perdoe, por favor Ai, agora todos os mares Uma patrulha misteriosa Dirige-se na mesma direção Que o marciano E os outros O que está no drama? Caramba Olha os cara Tudo maquinado Mostra o rosto Ai, não quer mostrar o rosto Não, galera Ai, que fome Oxi Meu estômago não vai encher Se continuar aqui Deitado O sapato Tudo lascado Já É melhor eu procurar Alguma coisa Para comer Ah Que estranho Ih, não Vai pegar a roupa do Goku Putz, vai Pegou tudo Cadê as minhas coisas? Ei, é o cara lá Até que enfim Eu vou ter coisas boas Para comer Depois de tanto tempo Mano, que estranho Ele, porque ele parece Com o Goku e com a Yancha Quem ia roubar As minhas coisas? Que droga É bom que o Goku tem a nuvem Para ver por cima Ah, já sei Bastão mágico Cresce Nossa, essa foi uma jogada de medro Goku Nossa Cresce, cresce Vai, bastão Aparece Aê Aê Boa Ahá Para o chão Bastão mágico Então ele escapou Para onde ele foi? O que ele foi? O que ele foi? O que ele foi? Ah Leida O que é que eu vou fazer? Vai ser impossível Encontrar a lembrança do meu avô Sem aquele radar O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vou atrás dele? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vou atrás dele? É verdade que uma das esferas do dragão está na cidade? Sim, mas o local exato não foi encontrado. O radar indica uma esfera do dragão a um quilômetro. E marca o centro deste lugar. E isso quer dizer que estamos perto, mas será difícil encontrar. Nós precisamos encontrá-las de qualquer jeito. As esferas do dragão não servem para nada se não estiverem as sete juntas. Por isso não vamos desistir até encontrarmos todos. Eu sei disso, mas é que eu não sei como procurá-las. Isso é um problema seu. Você não vai encontrar nada perguntando por aí, que é só o que você faz o tempo todo. Eu espero que você tenha entendido. E tu só sabe reclamar, né? Só sabe botar moral nos caras. Nossa, ele levou o radar. Olha lá, Oscar. Doideira. Anos 80? O que é que eles queriam? Invadindo assim. Se não resistirem, não faremos nada. Esse é o cara que estava fumando, né? Conhecem as esferas do dragão? Não. 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 Não acredito que eles estão atrás das esferas também, mano. Nossa. Cara. Se estão escondendo, vão lamentar. Que mais ganho, cara. Eu não sei do que está falando. Entendo. Mas. Só para ter certeza, revistaremos a casa. Revistem tudo. Por favor, não estraguem nada. Por favor, eu subi. Por favor, eu subi. Por favor, eu subi. Por favor, eu subi. Por favor. Por favor. Oi, senhor. Como vai? Você de novo. Não chegue perto. Você fede. O que acha que é isso? Me diga. Parece ser valioso. Por favor, eu subi. Mas que diabos é isso? Bom, eu não sei. Caramba. Ele vai querer vender. Que diabos será? Oxi. Então, está aí na loja de joia. Acho que uns... Duzentos. E está muito bem pago. Quê? Isso não é justo. O valor não é esse. Eu sei. É brilhante. Não chegue tão perto, rapaz. Você fede demais. Como quer que eu pague muito dinheiro, se eu nem sei o que é. E além de tudo, é roubado. Se não está satisfeito, pegue de volta. Que droga. Já que é assim, eu não tenho outra escolha. Ótimo. E agora o... O dinheiro. Isso vai me ajudar a viver por alguns dias. Obrigado. Até logo. Caramba. Ah, que fedor. Que tal? Não acha que fica bem em mim? Sem dúvida alguma, foi feita por cima. Bem-vindo, senhores. O senhor é um bom observador. Putz, mano. Eles estão aí. Onde está a espera? Dizem que há duzentos anos, Alexandre o Grande adorava isso. Com ele, consegui um reino no norte. Na verdade, esse objeto tem muita história. Acho que é um verdadeiro conhecedor. Na verdade, não. Mas essas joias são um pouco pequenas, você não acha? Ah, sim. São pequenas para o senhor. Mas entrem. Tem muita coisa que talvez lhe interesse. Tá. Tenham. Vou mostrar os artigos que eu tenho. Tenho certeza que vai gostar de alguma coisa. Ah, eu acho ótimo. Também tenho certeza que ele vai gostar das espera. Das espera lá que tem dentro. Cala a boca, mãe. Acha que eu não sei. Eu só quero investigar um pouco. Vamos entrar. Vamos entrar. Sinta-se em casa. Será que o Gucu vai ver? Tá sentindo o cheiro. Não, mas que cheiro horrível. Não, mas que cheiro horrível. Ah, eu me queijo. Eu me queijo. Eu me queijo. Eu me queijo. Me devolve o radar do dragão. Tá falando daquilo que parece um relógio? Eu vendi para uma loja de coisas de segunda mão. De segunda mão? O que que é isso? Eu vou colantindo a mão do nariz. Tudo é muito fino. Tudo que vem aqui é de primeira. Como pode observar? Mas acho que falta um toque de distinção se eu for comprar para minha casa. Desculpe, mas o senhor é rei de algum país ou coisa assim? O quê? Ah, eu devo parecer muito distinto para você me dizer isso. Ele não quis dizer isso, senhor. Ora, eu entendo. Isso muda completamente as coisas. Vossa majestade tem um objeto melhor para mostrar uma pessoa como o senhor. Vamos ver. Permita que eu procure. Deve estar em algum lugar por aqui, por aqui. Onde está? Onde será que está? Não venha me dar coisas usadas, porque eu odeio ovelharias. Afinal, eu sou um rei. Por favor, majestade, confie em mim. Isso é um tesouro de verdade. Dentro da maleta, quer ver? Uma esfera. Cara, só consigo pensar na esfera, tá ligado? Toda a criação e obtei o poder de dominar o mundo. É uma esfera brilhante que possui uma magia e tem uma infinidade de poderes. Ele se chama a esfera do dragão. Fude. Ah, eu entendo. Então essa é a esfera do dragão que é... O que foi que você disse? Oh, eu disse que é a esfera do dragão, excelência. Nossa, mano. Não, não. Não me diz que é a do Goku. Não, mano. Tem quatro estrelas. Uma esfera de quatro estrelas. É essa que o Goku quer. Eu só mostrei para vocês. Por favor, comprem ela de qualquer jeito. Toma. É todo seu. Seu bobão. Fica com essa grana. Achou. Que surpresa. Olha ele aqui. Hã? Isso vai dar onda. De mais ele ver que é de quatro estrelas. Esse é um bom começo. Espero juntar as outras seis, uma atrás da outra, sem problemas. Você é o marciano. E você é o monstro que eu vi da última vez. Isto é meu. E acabo de comprar por um preço muito alto. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. Hã? Essa é a esfera do dragão? Cala a boca. De quatro estrelas. Corre, mate. Ei, quantas estrelas ela tinha? Eles a chamam de esfera das quatro estrelas. É uma limpeza do meu avô. Pega eles agora. Pega, pega. Se fosse qualquer outra, tudo bem. Ei, a esfera do meu avô. Me devolve. Nossa. Que porra é essa, mano? Ah, só podia ser dele, né? Do marciano. Ele que é cheio das tecnologias. Ah, mano. Tadinho do Goku. O que é isso? Depressa, a nuvem voadora. Venha, por favor. Eu preciso de você. Ele está seguindo mesmo. Pego você. Vão ver só. Eles estão se aproximando. Majestade. Sim, o que é? Majestade, tem alguma coisa estranha na reação do radar do dragão. Estamos aqui. Mas a reação do radar está aqui. Eu não sei porquê. Então querem a esfera do dragão, hein? Esperem só um minuto. Será que o velhote vendeu falsa? Podem levá-la por um preço bem barato. Ele se enganou, é só vidro comum. Onde está a verdadeira? Só sei da existência da esfera do dragão através de um conto infantil. Mas se pode acreditar em mim, é tudo o que eu sei. Não minta. Andamos investigando e sabemos que está aqui. É, cara da loja. Agora ela ficou pra tu. Eu não sei. Na verdade, até agora eu nunca tinha pensado que ela existisse no mundo. Acredite, é verdade. Não é ninho. Mas é de cinco, né? Pretende continuar me enganando. Cinco estrelas. Levem ele. Não resistem. Vamos. O pássaro voou. E levou a esfera. Muito engraçado. Deve estar em algum lugar da loja. Revistem. O pássaro que carrega a verdadeira esfera do dragão. Está voando para um lugar muito distante. Quem terá sucesso no futuro? Será Goku? O marciano? Ou os misteriosos homens de uniforme militar que parecem não ter medo de nada? Agora o Goku olhou no radar. Vai perceber que não está com ele. Acabou. Eita. É isso, galera. Esse foi o episódio 30, tá? Como sempre, Dragon Ball clássico está sendo muito engraçado. Muito divertido. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o seu like aí para você estar apoiando aqui os vídeos de Dragon Ball. E comenta no vídeo. É... Deixa... É... Compartilha o vídeo, tá? E se inscreve, você que não é inscrito. Fico por aqui. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.